Vamos começar. O que vocês sabem a respeito da história da Via Sacra e Morboré? Porque antes era chamado Via Sacra, agora mudou. Deu um branding, agora é Paixão de Cristo. O que vocês sabem sobre esses 40 anos atrás, quando foi feito a primeira vez? Vou contar o que minha mãe me conta. Depois não sei se a Fabiana tem alguma... Porque a minha mãe participou da primeira que teve. Como é o nome da sua mãe mesmo? A Angela. A Angela. Ela participou da primeira que teve. Então, até onde eu sei, que ela me conta, a primeira Via Sacra foi feita em cima de caminhões. Em cima de caminhões? É. Vamos supor assim, cada esquina era um caminhão, era feita uma estação em cima do caminhão. Então, Jesus andava, chegava no caminhão, subia em cima do caminhão, fazia a estação ali em cima do caminhão, descia do caminhão, ia para outra esquina, tinha outro caminhão lá. Interessante. Então, eles iam fazendo assim na rua. E já era ali no centro, eu acho, se eu não estiver enganado. Então, a gente tem umas fotos lá, que tem um tipo de acervo lá, que tem umas fotos que... É tipo assim, é tudo feito papelão, capacete de papelão, escudo de papel, sabe? Foi uma coisa bem simples. Foi na época do Pato Chiquinho. Sim, sim. Mas o importante era... Sim, foi o pontapé inicial, né? Então, até porque na época, hoje a gente está com quase 40 anos, se eu não tiver 40 anos, eu não lembro mais ou menos quantos anos tem a encenação. Não, eles têm, eles têm. Mas, na época, era o que tinha, né? Então, foi assim... O que eu me lembro foi isso. Minha mãe participou... Tem várias. O Valsir Carvalho, Júlio Carvalho. Todos eles participaram da primeira. O Júlio estava lá. O Júlio estava lá também. Então, foi todas essas pessoas que deram esse pontapé inicial para que acontecesse a primeira Via Sacra em Borborema. Que legal. Foi algo simples, até porque na época também era o que se dava para fazer, mas se não tivesse eles lá, talvez a gente não teria hoje essa... Alguém tem que começar, né? Alguém tem que começar. Aí, de lá para cá, foi vindo, né? O Haroldo pegou muitos anos para fazer a Via Sacra, né? Aí, ele deu... Quando você fala fazer, que sentido você fala? Meio que ficar responsável? É, meio que ficar, coordenar ali a Via Sacra ali. Então, ele começou e engrandeceu um pouco mais, né? A Via Sacra, na época. Eu acho que, se eu não me engano, o Paulo que chegou agora... É, não precisa esquentar não, viu Paulo? Porque aqui não é Rede Globo, você pode entrar, chega, tua cadeira está ali. Eu acho que a... Fica à vontade. Pode passar, não tem problema. O pai e a mãe dele, que é meu tio e minha tia também, eu acho que participaram da primeira Via Sacra, né, Paulo? Sim, sim. Primeiramente, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Desculpa a todos aí pelo atraso. A gente já justificou que você ia atrasar um pouquinho. Isso, eu trazer um pouquinho do trabalho, as coisas da vida, né? Mas os meus pais participaram também. Eu tenho até uma foto, uma raridade, do meu pai vestido de soldado. É, o Marcos estava contando agora que era tipo escudo de papel. Sim, é, o meu pai com o capacete de papel na cabeça. Que legal, cara. Sabe, bem interessante. Ele tem uma foto, cara, eu não sei se eu vou ter ela no meu celular, mas eu lembro dessa época aí. O João Gordo também participou das primeiras, né? O João, a irmã do João também. Ou o Padre Zemário, que hoje é o Padre Zemário, irmão dos Carvalho. Foi um dos primeiros Jesus, né, que teve. Sim, sim, também. Daria pra puxar uma linhagem de quem que fez Jesus já, né? A gente estava fazendo isso na primeira reunião que a gente teve pra começar a falar em fazer a Via Sacra, a gente fez ali na Sacristia, que foi o mesmo dia que a Fabiana foi convidada pra ser Maria. Que legal. E nesse dia, né, começou a puxar desde o primeiro Jesus até agora. Eu acho que faltou um Jesus ali que a gente ficou vago ali, que a gente não estava conseguindo pegar na... Mas o Pedrinho que fez Pilatos, ele foi, eu acho que um ou dois anos, Jesus também. É. É, o Pedrinho. E a gente tem todas essas fotos lá. A Solange, que fica responsável pelo figurino, ela tem algumas fotos também daquela época das primeiras, Via Sacras, tudo. Então, assim, é uma história bem rica que a gente não podia deixar terminar. Ainda mais com a pandemia. Deu uma enfraquecida? Deu. Foi complicado? Foi. Mas ela não pode deixar passar, né? E é uma tradição. Minha observação de como a pessoa que estava lá assistindo ontem. O semblante de impressionado que muitas crianças tinham. Você podia ver que é certeza que aquela pessoa nunca teve contato. A esse tipo de nível de cultura na rua aberta, assim, para todo mundo ver. Eu comentei com algumas pessoas hoje durante o dia, né? Que vieram falar sobre a encenação e eu partilhava com as pessoas. Eu falava assim, cara, eu fiquei impressionado com o tanto de crianças. Que nem você fala. As crianças iam na frente filmando. A câmera filmando. Exatamente. O celular filmando e falavam, não judia dele. Eu fiz um dos chefes da guarda esse ano. A gente tem ali no momento, apesar de eu já ter sentido na pele, o que o Marco sentiu esse ano, né? Então, as crianças, não judia dele, não bate em Jesus. Eu ouvi isso também. E querendo vir em cima da gente, muitas vezes, assim, gritar e ser um pouco enérgico. E muitas vezes, talvez, o que muitas pessoas não perceberam, o tanto de crianças que tinha na grade lateral ali do palco onde foi feita, tinha muita criança. É, porque eu falei ainda, eu comentei com o Guilherme hoje de tarde, né? Que hoje a gente se encontrou. Eu falei assim, cara, eu fiquei espantado, porque da hora que acabou a paixão, que eu tentava sair do palco ali, eu não conseguia, porque eram mães que estavam trazendo as crianças, que queriam abraçar, queriam tirar foto. Eu vi, bora e olhei pra cima do palco de você lá, assim, com a criança tirando foto. É, aí teve uma, ainda teve uma que veio, a mãe veio e falou assim, ó, eu trouxe ele porque ele quer dar um abraço no você. Aí eu falei, vamos abraçar. Aí, né, ele quer uma foto também, vamos ter uma foto. Aí ele começou a chorar. Ah, é? É, aí a mãe dele falou assim, não, agora não precisa mais chorar, já acabou, acabou tudo bem, ele viveu de novo, falou pra ele. Mas as crianças se emocionaram, e é uma coisa que eu não esperava que iria acontecer, né, dessa, eu acho que Deus vai usando as coisas assim, eu acho que ele usou muito das crianças esse ano, porque eu acho que nunca teve, assim, essa participação em massa. Assim, assim, às vezes a gente tem alguma pessoa de idade, né, que tinha uma experiência diferente, né, poucas crianças tinham, sabe, mas é a geração da pandemia, né? Sim, sim. É a geração da pandemia dessas crianças que tiveram que crescer dentro de casa sem ter contato com algo muito diferente, e depois disso agora, né, externou e estão tendo essa experiência. Eu tive essa impressão muito forte, quanto a impressão que as outras pessoas, as crianças, principalmente as crianças, estavam tendo. Que eu acho que filosoficamente falando, é muito impactante pra quem tá numa rotina de uma cidade pequena, que a gente conhece muito bem, que estamos aqui há muito tempo, você vê algo diferente nesse nível de produção. Porque, assim, convenhamos, é uma puta estrutura, vários palcos, todo um roteiro do que tem que se passar, e melhor que isso, às vezes a pessoa acaba não prestando tanta atenção, assim, na mensagem por trás daquilo. Mas ela tá lá, a pessoa tá vendo, ela vai absorver. Se um dia alguém precisar, por exemplo, relativizar, contar alguma coisa, ela vai lembrar das mensagens que são passadas com essa grande história da Paixão de Cristo. Até a nossa intenção, porque até há muitos anos atrás, a Via Sacra, ela era algo assim, podemos dizer, um pouco distante do povo. Como o Marcos disse, que no começo era em cima de caminhões. Sim. Teve muito tempo, que eu me lembro, quando eu era criança, eu ia assistir a Via Sacra no ginásio de esportes. É, é verdade. Que as estações eram no meio da quadra do ginásio de esportes, e o pessoal ficava na arquibancada. Era assim mesmo assistir, vamos dizer. E ali a nossa intenção de fazer todo esse trajeto é para que as pessoas vivam aquele momento, que elas estejam no meio, se sintam participantes. No início, até ontem, o Guilherme Ligeiro falou, pessoal, na hora que sair na rua, acompanhe, para viver esse momento realmente. Então, quanto mais próximo tiver, a experiência é melhor. Porque assim, a gente também não alivia para quem está assistindo, não. Eu fui chefe da Guarda, porque na verdade o Paulo é o Jesus aposentado. Se vocês repararem um story meu, acho que já não deve ter mais, já deu mais 24 horas. Que eu fiz dois stories ali em frente à igreja, enquanto eu montava o cenário ontem. Falei, ó pessoal, vocês estão vendo, está tudo vazio, mais tarde eu volto com tudo pronto aqui para mostrar como é que ficou. E o Guilherme Camargo estava ajudando ali na parte da produção, e eu fui brincar com ele. A primeira frase que sai é assim, Ô, Jesus aposentado! Ficou no story. A primeira frase, inverteu os papéis. Porque eu era chefe da Guarda, o Paulo era Jesus. Eu sei que você foi muitos anos. Dez anos. Dez anos. Jesus.